Que coisa linda, hein, filho? Vamos comprar agora? Olha que lindo! Não, é sério, vamos comprar agora? Acho que esse aí não está vindo, não, nem tem preço, Jordan. Que lindo! Olha, não está sendo você, Jordan! Ai, gente, que coisa mais linda! Estou chegando para você passar a mão nele, filho. Tira a mão para ver. Conversa com ele. Ai, que fofo! Tira a mão de outra. Agora põe a mãozinha. Ai, que lindo! Ai, está...